Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Ronaldo, estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal Galenwood, trazendo pra vocês mais um mod aqui, mano, muito top no Euro Truck Simulator 2, mas antes de iniciar o vídeo, deixa pra vocês, e deixa o like, se inscreva aqui no canal caso você não é inscrito, pra você que já é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês, quer se tornar membro aqui do canal e ter acesso a skins exclusivas, o link tá na descrição desse vídeo. Seguinte, mano, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês essa bela Scania, muito top, hein galera? Vou mostrar pra vocês como vocês vão colocar esses arquivos, tá? Deixa eu sair aqui do perfil, galera, eu fiz a compra aqui, vamos testar o som, tá funcionando perfeitamente, deixa eu sair aqui, ó, quando você fizer o download ele vai vir com vários arquivos, tá? Se você usa o pack de som do Rafa Sound, galera, você tem que colocar nessa sequência aqui, tá? E logo acima você põe o som do Rafa Sound. Pra quem for editar as skins, mano, você vai colocar aqui em cima o pack de skins depois do som do Rafa Sound, tá? Se você não tiver o som, né, você vai usar apenas esses dois arquivos aqui, ó, a Scania 113 e o som do pack para Scania 113, beleza? Clica em confirmar, mano, e entra no seu perfil, tá? Pra você fazer o download lá, o link vai tá na descrição do vídeo, mas peço pra vocês que assistam o vídeo até o final aí, ou até parte do vídeo pra você ver como que o mod funciona, tá galera? Vocês vão vir aqui em concessionária, mano, ó, vocês vão clicar aqui em acessar concessionária mod, certo? E vai tá aqui a Scania, beleza? Como eu já tô com uma ali, mano, eu só vou levar ela pra oficina, né, pra facilitar a nossa vida aqui pra gente não ter que comprar outra Scania, né? Eu vou lá na oficina, nós vamos colocar todas as configurações, se você editar a sua skin aí, você pode fazer ela, já vai vir com o pack de skins aí pra você tá editando, vai fazer a skin no seu gosto, né, mano? Eu vou sair aqui na câmera zero, ó, nós vamos aqui em uma oficina aqui do lado, ó, tá bem próximo aqui, mano, ó, você tá doido nem pertinho aqui, galera, ó, vê que beleza, mano? Dá um F9 aqui e pronto, entramos aqui dentro, ó, e aqui, galera, ó, na parte de cabine, mano, olha só quantas opções você tem, ó, cabine mais alta, mais baixa, com sufilme, vidro original, você pode selecionar aí, ó, a opção que você quiser, né, mano? Esse espelhado aqui tá bem bacana, que já veio com ela, ó, vou deixar isso aqui mesmo, aqui nós temos as opções do chassi, ó. Chassi 4x2 mais baixo, né, frente rebaixada, 6x2 aqui normal, ó, com o eixo elevado, 6x2 traseiro aqui com o eixo elevado, esse aqui já é com ele abaixado, ó, traseiro baixo, certo? 6x4, e aí você escolhe, né, a opção que você quiser, eu vou deixar essa aqui, mano, ó, deixou um ar que erguido ali, você tá doido, hein? Aí não, hein? Vamos deixar assim, ou assim, ou assim. Você tá doido, gente, fica até indeciso, hein, galera? Vamos deixar assim mesmo, mano, ó, opções de motor, mano, você pode selecionar aí qualquer motor que você quiser aqui, tá? Aqui em cima, ó, opções das marchas, interior, vários interiores aqui que você tá mudando, ó, inclusive, ó, tá vendo ali que tá mudando os vidros, ó? Aqui tá, ó, interior original, degradê e sulfio também, ó, e do jeito que você configurar lá fora, você coloca aqui, tá? Então eu vou deixar assim, do jeito que tá mesmo, pinturas, ó, as skins, tá vendo, ó, você vai colocar aí, mano, ó, do jeito que você achar que vai ficar mais bonito aí, tá? Tem aqui com sujeira, ó, ali, que top, hein? Essa aqui toda suja, mano, você tá doido, hein? Tem aqui cor de rosa com plástico, rosa aqui, branca, tem verde, ó, as faixas verdes, ó, ó, essa aqui azul, vou deixar ela azul assim, porque eu achei bem bonito, aqui nós temos as opções, ó, são várias, né, galera, são muitas opções, ó, climatizador, tá? Tem ele preto, tem ele aqui, ó, prata, né, dourado, cinza, olha aí, tem várias opções também que você tá colocando, cromado, então você pode selecionar aí, ó, da cor da sua escânia, né, aqui em cima nós temos o aerofólio, né, o defletor, como vocês preferirem aí, olha aí, vou deixar assim, cara, que sensacional, hein? Aqui nós temos o para-sol antigo black, cinza, várias opções, ó, pintado, deixei ele preto aqui, mano, pra combinar, né, ó, tá diferenciado, aqui do lado nós temos a opção da corujinha, você pode colocar ela azul, branca, ciana, né, que é verde, laranja, ó, roxo, certo? Vou deixar ela aqui azul, mano, ó, combinando ali, temos as antenas, ó, antena direita, ó, realista, né, ó, olha aí, certo? Aqui do outro lado nós temos a outra antena, aqui do lado esquerdo, ó, deixar elas iguais, né, ó, chique demais, hein, galera? E aqui, mano, ó, opções de sujeira no vidro, você pode colocar, tá vendo, ó, você pode remover, aqui do lado nós temos o celular, você pode colocar ali, ó, pra tá fazendo ali o seu GPS, né, caso você não quiser, você pode colocar do lado esquerdo, aqui nós temos os adesivos, são vários adesivos, ó, pra você colocar aqui também, né, muito top, mano, ó, cheio dos adesivos, aqui embaixo nós temos a scanner, né, o emblema aqui, ó, cromado, azul, né, eu vou deixar ele assim, ó, original, aqui você tem a opção da grade, você pode colocar ela preta, cromada, colorida, vamos ver se tem aqui um black aqui, mano, ó, olha aí, que scanner top, hein? Aqui embaixo nós temos a proteção, você pode pôr ela aí, ó, colorida, eu vou deixar colorida assim, mano, aqui embaixo nós temos a bochecha, né, ó, você pode colocar azul, preto, cromado, dark, né, cromo, cinza, do jeito que você achar que vai ficar mais bonito, eu vou deixar sem aqui, ó, pra deixar ela mais original, zona que você coloca 113, ou cromado, preto, né, do jeito que você achar mais bacana. Aqui nós temos a grade B, você pode colocar ela também preta, né, ó, vou colocar a preta aqui, mano, pra combinar tudo aqui, ó, aqui nós temos a opção do farol, ó, farol fumê, né, fumê mais forte, ó, mais escurão, deixa ele aqui, galera, ó, tem ele amarelo, ó, olha esse amarelo que top, hein, aqui tem a grade do farol, ó, caso você quiser usar a grade aí, certo? Eu não vou usar não porque eu não curto, tá, galera? Aqui nós temos a seta, ó, seta fumê, nossa, mano, essa seta fumê aqui ficou top, hein, olha aí, você tá doido, hein? Aqui nós temos a opção do para-choque, ó, várias opções, né, com o farolzinho de milha, né, aqui nós temos a opção das placas, ó, placa 1, placa 2, vou deixar essa aqui com a placa 1 mesmo, aqui nós temos a opção de chineleira, ó, você pode colocar aí pra você tampar, ó, ou não, tá? Maçanetas aqui, mano, ó, 113H, black, ó, vou colocar preto, hein, pra combinar, hein, aqui nós temos aqui a ponta parte aqui pra ficar colorido, temos aqui a coluna, ó, caso você quiser colocar scanner, preta também, retrovisores principais, você pode colocar ele cromado, dark, né, azul, black, pintado, ó, azul que eu falo, galera, porque o meu caminhão que tá azul, né, mano, ó, aqui temos a calha, ó, olha só que top que já tá esse scanner, mano, para amenizar aí, ó, Alpha Firewall, mano, pelo esses mods aí, muito top, hein, scanner 113 aqui, ó, cheio de acessórios, e aqui embaixo nós temos o escapamento, ó, você pode colocar ele ali, mano, diretão, preto, cinza, olha aí, sei que bonito que ficou, hein, olha aí, top demais, hein, aqui atrás nós temos a parte traseira aqui, cromada, pintada, chique demais, se você estiver usando o pack de rodas, pode usar, tá, galera, eu tô sem nenhum aqui, mano, ó, tô com as rodas originais, vou deixar assim mesmo, só pra mostrar o mod pra vocês, olha aí a parte externa, mano, como é que já tá linda essa scanner, hein, olha aqui, ó, aqui atrás nós temos a parte dos cabos, né, aqui nós temos a placa, ó, vou colocar aqui essa vermelha pra combinar lá na frente, e aqui nós temos lanterna da Streamline, lanterna original e lanterna do Meno, vou deixar a lanterna original, né, mano, que eu quero manter ela assim, mais originalzona, certo? Feito isso aqui, mano, ó, interiorzão, a gente vai olhar aqui, ó, olha aí quantas opções, hein, eu vou colocar todas as opções, né, galera, tem cortinha, né, tem aqui, ó, uma guirinha de ar, temos aqui, ó, o parasol aí que eu já coloquei, né, aqui nós temos adesivo, celular, aqui nós temos o conjunto de para-brisa, né, que você pode colocar mais alguns itens ali, aqui, é, placa do carona, aqui nós temos antena, aqui nós temos o volante, ó, você pode mudar aí o volante caso você quiser, né, deixa isso ali mesmo, ó, aqui nós temos a opção da placa do motorista, aqui do lado a outra antena, né, aqui em cima nós temos a outra corujinha, se caso você quiser pôr outra aqui do lado, aqui no meio, ó, nós temos aqui os bancos, né, que você pode colocar aí, ó, selecionar do jeito que você achar que é mais bacana, olha que banco bonito esse aqui, galera, topo demais, hein, mano, vou deixar assim, ó, não, original, aqui em cima nós temos as cortinas, ó, quer colocar a cortina aí, mano, ó, pode pôr também, ó, certo, ver se tem uma preta aqui, mais escura, esse azul mais escuro aqui, tá show, hein, aqui do lado nós temos retrovisores principais, e eu acho que é isso aí, né, galera, vamos clicar aqui em confirmar, mano, vamos ligar ela, o som dela tá maravilhoso, tá top, são várias opções aí pra você testar, olha que linda que ficou essa Scania, você tá doido, hein, olha o som aí, isso tá meio alto aí, mano, talvez você nem escuta a minha voz, mas tá top, olha os farol, ó, setado aí, farolzão de milha, ligadão, ó, olha aí, você liga no farol alto, galera, ó, setado, vamos ligar a seta aqui, maluco, ó, eita, nós, ó, setado, vamos dar uma olhada no interior, chega demais, deixa eu tirar o mapinha aqui, olha aí, ó, mangueirinha ar, muito bonita essa Scania, hein, vidrão tá funcionando, ó, olha aí, top demais, hein, olha o interior desse Scania, galera, que maravilha, hein, olha o banquinho, ah, sim, hein, top demais, hein, olha aí, ó, painelzão, vocês tão vendo aí, o som tá funcionando normal aqui de dentro, né, mano, os comandos, ó, top demais, olha o som, esse é um do som que eu curto, galera, você pode testar outro se você quiser, ó, tá funcionando, logicamente, ela tá sem cozinhar, né, mano, ó, vamos dar uma volta com ela aqui, você tá doido, hein, já tá a primeira aqui, vamos embora, hein, se quiser levantar o eixo, ó, olha lá, eita, não mais, hein, aí sim, bora, uma esticada aqui, esse Scania 103H, top demais, linda, 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 maravilhosa, olha o som do mercado, você tá doido, hein, eu não vou pegar a carga, eita, galera, só pra mostrar pra vocês, o somzão do freio, você tá doido, vou entrar aqui dentro da cabine, mano, ó, olha aí que beleza, mano, não precisa fazer uma simulação, hein, eu tô usando aqui, galera, ó, a marcha original, a câmera original aqui, ó, deixa eu chegar um pouquinho pra trás aqui, mano, ó, ó, olha aí, você tá doido, hein, o espelho funcionando, ó, perfeitamente, muito linda mesmo, galera, vocês estão aqui, tá, vale a pena fazer o download, o link tá na descrição do vídeo, tá, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, caso você não é inscrito, pra você que é inscrito, galera, um forte abraço pra todos vocês, eu vou fumando por isso, e eu fui! Tchau, 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 tchau